A hora do moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! É coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 moção está no ar, a fuleagem vai começar! Lá, 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 com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção! Ah! Começando a fuleagem, a partir de agora não sai nem pulseio, uma cocada e a medida é toda, papai! Quero ver o estrago começando o programa, o também de marromeno pra você fica mais alegre que mosca de padaria, bens! E você pode participar do programa, tem quadro pra você em qualquer canto do mundo, In The People Fireware! Olha, menino, que chique! É, mande no zap aqui, o oito cinco, o ddd... Nove nove oito quatro meia nove meia nove! O programa de hoje é pra você que tá varrendo os pés da sua irmã pra ela não casar e ficar lavando a louça pra você, não é derrota! E lembre-se, faça sexo seguro! Sempre que for ao motel, dê duas voltas na chave e passe uma corrente no frigobar! Zap Zap do Moção! É o único quadro que cê manda aqui, um alô, um áudio e eu faço um alô sob medida pra tu! Vai roxa, tá ali, chama! Moção, aqui é José Orlando, do Rio de Janeiro, moção, tô ouvindo o teu programa aqui no Rio de Janeiro, manda um alô e para minha família, minha esposa Mércia e minha filha Ana Beatriz, meu nome é José Orlando e pra todo, e pra toda minha família no Pernambuco, em Limoeiro do Norte, Pernambuco. Fala, minha potência, José Orlando, pistoleiro do amor, homem que fala mais do que papagaio na areia quente! Vem, senhora! Um abraço, potência! Moção, manda um abraço, um beijo pra potência do meu lindo beijo, de novo do Ipiranga! Cheiro, sua príncipa, ela que é mais lisa que canela de miss, vem, senhora! Além de ser a administradora do grupo, tem o foto do ex no celular! É, senhora! Bora, Moção, aqui é Jackson de Natal, aqui, só escutando aqui a sua rádio. Que Deus abençoe, valeu, um abraço pra você e sua turma aí! Amém, Gerson, minha potência, o homem que trabalha mais que caixa eletrônico em dia de pagamento do Neymar! É isso! Moção, medicinária de Ferraz de Vasconcelos, tudo bem? Um beijo, tchau, tchau! Cheiro, sua príncipa, você é o gel que tirou a marca da cesariana de Claudinha Leite! Boa, meu amigo Moção, sou seu fã aqui do Guarujá, manda um abraço pra toda a galera Guarujá-São Paulo! É nóis, Moção! E aí, vai lá o grito no final, chama, papai! Minha potência, ela que tem uns dantes mais brancos que a barriga de Michael Jackson! Atenção, manda um abraço aqui pra mim, meu nome é Juscelia, sou da cidade de Floriano, no Piauí. Potência! Ah, minha potência, Juscelia, alô meu Piauí, alô Juscelia, ela que é coach ensinando a ritma a correr atrás de um emburgui, salto alto! Fala, Moção, manda aí o meu áudio aí, Moção, aqui é da capital de Teresina, tá uma tarde agradável, um pouco quente, mas bem agradável. Manda um alôzão pra gente aí, pra toda a capital de Teresina, Moção, obrigado, falou! Um abraço, minha potência, bora, meu Piauí, essa terra abençoada, Piauí, alô Teresina, toda a região, obrigado pela audiência. Esse aí é o homem mais simpático que Uber de primeira viagem, tá aí? Arrote no cachecol, mano! Informação, todo mundo dá, mas conteúdo relevante, sorte, hein, catreia! Ai, com certeza, aqui sai tudo que você imaginar! Primeira de hoje, catreia! Madonna garante que nunca se arrependeu por ter beijado alguém, porque todo beijo vale a pena. É, manda ela beijar a boca do fogão acesa, pelas vezes o negócio. Todo beijo vale a pena, mas vez é o dono da boca, que não vale nada, né, galera? Com certeza! Mais uma, catreia! Marcelo Taz diz que não tem medo de ser julgado no juízo final. Ah, Mari, olha, no dia do juízo final, eu só tenho medo de uma coisa. O quê? Das correntes que eu não repassei no Orkut. Vixe! Menino que fez isso, é torto! Será que vai dar bronca? Moção Responde! É hora do ouvir de perguntar, tirar as suas dúvidas, eu respondo na hora, fala com a chama. Moção, eu tenho uma gata que ela não para de comer, ela come toda hora. A gata só sabe comer e dormir. Eu quero saber o que eu faço pra ela entrar na dieta e não dormir tanto e não comer tanto assim. Fia, eu tô achando aí, notando uma pequena inveja que tu tem dessa gata, viu? Só porque a bichinha faz aquilo que tu mais quer, que é comer e dormir. Dia desse eu fui fazer uma salada, peguei uma cebola pra cortar. Eu tava cortando a cebola, quando eu olhei a cebola eu tava chorando. Aí não aguentei. Mago, é o seguinte, essa cebola, tu evita ficar cortando cebola escutando Marília Mendonça. Essas cebolas, as bichinhas elas são muito emotivas, sabe? Aí ativa a sofrência, a sofrência é monstra. E tem mais, tu não deve ser esse bonito todo. Pô, diz que tu é fraco de feição, desabunitado, por isso que a cebola chorou. Aliás, tu não é nem feio não, tu tá só em baixa resolução, não é não, bicho? Sabe o que que é? Eu não consigo parar de gastar o cartão de crédito enquanto ele não chega no final. Detalhe, eu tenho dois. Aí, depois, quando chega a conta, eu não dou conta de pagar. Ai, Maria, fia, troca esse teu cartão no município, que pelo menos o município tem limite, hein, galera? Ai, Maria. Agora, pra se livrar da fatura que ficou, tu entrega as dívidas do teu cartão nas mãos de Deus. Depois, é só tu ligar na operadora do cartão e dizer, Deus lhe pague, Mastercard! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express, ou faça um orçamento pelo nosso zap! GDD 859-8121-0039! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Oba! O rolo tem agora pra você, Ani? E o Ani? Conhecida como Goipada! Eu vou perguntar onde ela cobra pra me contar um sogrito. É gênio! Alô! Oi, tudo bom? Tudo bom! É Joceni? É! Joceni, eu quero saber como é que você vai fazer, se vai poder contar agora ou se tem alguém aí por perto. Não, contar o quê? Não, um segredo! Segredo? Sim, eu quero saber quanto é que você cobra pra dizer um segredo. Não, meu filho, não tem segredo comigo, não. Por disser que a senhora só contava o segredo a partir de cem reais e se fosse uma história muito cabeluda, era ciente. Sim, Deus, meu filho, não tô sabendo disso, não. Joceninho, tem algum segredozinho pra moção que a senhora já contou pra alguém, pode me dizer mais barato? Não, meu filho, nada disso, não tem segredo nenhum. Não, não, conta, conta, eu sou doidinho por segredo, eu chego assim que me consome. Diga alguma coisa assim, algum segredo assim, por exemplo, porque seu nome é Goipada. Conta aí esse segredo, vai. Como é? Tu não é conhecida como Goipada? Não, do jeito nenhum. Você não dá uns cuspes que parece uma Goipada? Isso é um papo, é? A gente não é, né? Vou ser nem Goipada. Alô? Oh, tudo bom? E que? Não, não digo não, só se você for chamar Goipada, ela tá aí? Não, tá no seu, seu filho do cabrunco, querendo cuspesar seu cuspesar todinho pra virar uma panela de barro. E Goipada? Você sabe que eu vou pegar o seu nome do seu telefone, viu? Só que pelo menos é Goipada. Fih do cabrunco, querendo cuspesar seu cuspesar, você procura uma chapa de 500 metros pra matar seu desejo, que isso é de gente desocupada, vou chamar a polícia, hein? Seu filho do cabrunco, você é viado, broxado. Goipada. A hora do moção O fenômeno está no hora Trocão do moção Trocão do moção é reclamação, mande pra cá pelo zap 85 DDD 9984-6969 É muita gente reclamando, vamos resolver, bronca, escuta aqui os áudios que estão chegando. Aqui é o Tiago de Jaboadão dos Guararapes. Moção, eu tô com um problema, moção, eu não sei como resolver. A minha mulher, ela sonha que eu tô traindo ela e ela acorda de quatro da manhã e começa a ler mensagem no meu celular. Moção, eu devo ficar preocupado, moção, continuar dormindo com ela, mas que ela acha que esse sonha é verdade. Oi, mulher desconfiada é perigo monstro. Tua mulher tá mais desconfiada que segurança de banco, mano. Oi, tu renda logo esse celular e começa a usar só orelhão, aqueles orelhão de esquina. É o novo. É, mas faça isso logo, ligeiro. Antes que ela veja as mensagens daquele grupo que tu participa. Ai, vândalas. Que mulher que olha celular de marido é mais perigosa que abraço de homem bomba. Sou Gisele de Sergipe e queria perguntar pra você o que eu faço, moção. O meu marido não gosta de escovar dente. Parece que ele tem um rato podre na boca. O que que eu faço? Me diga, moção. Manda um abraço pro povo de Sergipe. Abraço. Fícil, é fácil demais de resolver. Oi, tu pega assim aquele salgadinho de queijo. Ai tu faz, tu vai botar na boca do teu marido. Na hora o rato sai bem ligeirinho, tá aqui nos cento de longe, tá? Mas pra garantir, tu bota uma ratoeira na traseira da cueca do teu marido. Caso o rato queira sair por baixo, ali pelo subsolo, tá? Agora, a bronca é se o rato sair e a caatinga ainda continuar, né? Segunda frente do Jornal Catrânio. Economia. Banco Central pede que cidadão tome cuidado para não receber nota falsa. É, tem que ficar de oito. Mas eu juro a você que eu fico me abrindo quando eu chego no mercadinho e a moça do caixa fica olhando se minha nota é falsa, sabe? Fia, se eu falsificasse dinheiro, eu ia comprar carro, iate, mansão e não ficar perdendo tempo comprando miojo. Não, não. Tchau, almoção. A Pitu tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre. É o Dose Certa de Parceria. É só acessar o Instagram da Pitu, arroba Pitu e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estados. Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar ou restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido e você ainda ajuda o negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitu! Ela tem a poupança bem grande, os quadros, a quadruda. Oh, oh, o leu! Ela é conhecida como quebra-vaso. Uh-huh! Você vê que ela tá sendo acusada de fazer, escrever uma letra imoral de funk. Muitos pulambações, né? Homem, homem, homem. Fazendo, chequeando, boca de macaco. Boca de macaco, homem, homem. Alô! Alô, quem tá falando? Deseja falar com quem? É Ivoneide? Sim. Oh, Ivoneide, eu queria dar uma palavrinha com você. É sobre o quê? É sobre umas letras que você mandou aqui pra gente. A gente tá achando muito imoral, sabe? De quê? Umas letras. Oh, eu não sei de letra não, viu? É porque essas letras que você mandou, tem umas palavras muito pesadas, sabe? Assim, umas coisas muito tabeludas, que a gente não sei se você der com essas suas músicas imoral aqui, você vai receber um processo, viu? Por quê, meu filho? Eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz. Fala de pagar. Quando é que tu vai pagar o vaso que tu quebrou, tu, né, quebra-vaso, né? É o da c**** da madrinha. Azul, azul, azul. O nome é quebra-vaso. Ah, toma, no c******. A moça dela é muito imoral, né, tu, mano? Tá rasgando tudo. Alô? Azul, azul, azul. O nome é quebra-vaso. Vou dar um c****** pra curar o arroz do homem ou do jumento pra c****** você, seu pai, sua mãe e a família total. Se você tá precisando de um arroz, venha pra entregar que tem muita pra você e quem quiser. Me respeita. Me respeita o arroz do seu c****** brigança. A hora do moçao. Zap, zap, do moçao. Chama, chama. Mande seu alô, mande seu alô, que eu mando um elogio. Só um mil da pipoca pra você. Hora do ouvinte, o programa inteiro com ouvinte, com pegadinha. Mande o seu com oito cinco, dê, dê, dê. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver os elogios que estão chegando o dia todo, negado, mandando alô. Vai, rocha, chama. Fala, Moçama, aqui é Jaciel, de Fortaleza e Ceará. Manda um alô aí pra galera da Master e pro nosso amigo André. Venta aí de nós todos. Valeu, Moçama. Ei, cai no meu nariz aí, só venta, hein, negado. Vente-se no aculeraio. André. Ele quer coach de couveiro que tem medo de alma. Moçama, meu nome é Isabela. Alô, beijo pra todo mundo. Beijo, Bebela. Você é o copo americano que Donald Trump toma que suque. Boa tarde, Moçama, sua potência. Aqui é Gilberto de Petrolina. Moçama, manda um alô aí pra nós aqui de Petrolina. Nós não perdemos um só programa seu. Boa tarde, Moçama, sua potência. Para, minha potência. Homem que tem mestrado em ensinar socialite é comer buchada de bode low carb. Então, tudo bom? Aqui é a Lilian do Ipiranga. Beijo, querido. Beijo, sua príncipe. Eu vou ser a queda que destravou o celular de Neymar. Além de ser a administradora do grupo, meu orgulho caiu quando subiu alto. Fala, Moçama. Boa tarde. Aqui quem fala é Francisco, motorista de aplicativo. Dá um alô aí pra galera aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Em especial pro Guiba. Valeu, Moçama. Chama. Chama na grande. Chama. Chama na grande, papai. Obrigado pela audiência. Ele que é o micro-ondas que secou a cueca de Brucilina na função gratinada. Bom, nossa fé. Chama, chama. Chama na grande. Chama. Chama na grande. Tá na empresa, sua príncipe. Chama na grande. Chama na grande. Se não tiver, Gabi é gambiarra. Tem luz. Dia de luz. Ela que é a administradora do grupo. Feliz é aquele que não é triste. Fala, Moçama, meu amigo. Meu nome é Joel, aqui do Rio de Janeiro. Moçama, queria deixar um abraço aí pra toda rapaziada paraibana, cearense. pra todo o povo brasileiro, todo o povo nordestino, especialmente, até porque eu sou paraibano. Que Deus ilumine cada um de vocês e, principalmente, aqueles que correm vaquejada. Que a Nossa Senhora e o bom Deus estejam sempre com eles. Fala, potência. Abraçando, abraçando todos vocês. Obrigado aí pela audiência. Comunidade nordestina, todo mundo também no sudeste, no restante do país. Ele que montou uma joalharia no Rio de Janeiro só pra fazer aliança política. Minha mulher briga por três razões. TPM, raiva e porquê sim. Por que você vai, mas por que sim? Pronto, acabou. Eu vou tomar aqui um café maratá, não é pra gente poder assim. Dá um ânimo, o café maratá dá força, dá ânimo. Você acorda, faz paz e fica no grau. É bom demais. É bom demais, vou pra trabalhar. Olha, a melhor linha que tem de café no Brasil é café maratá. É o melhor, é o melhor grão. É o mais selecionado cultivo. A produção é com maratá. Todo dia, no café da manhã, no jantar, depois do almoço, na conversa, na repartição, na firma, no trabalho, é a hora do cafezinho sagrado. Eu tomo o valor, é o que eu mais gosto, é o café maratá. Leve pra casa o café da família maratá. O melhor café que é! Vou ligar agora pra Rajani. Rajani? É, é, eu vou dizer que ela alugou uma casa e deixou em petição de miséria. Bagunçou, tem produtos, sujou, sabe? Já tá legal. Tá chamando Rajani, Rajani. Alô? Alô, dona Rajani? O que tá falando? Dona Rajani, tá falando? Ei! Dona Rajani, eu sou o proprietário da casa que a senhora alugou. A senhora saiu do imóvel, deixou muito acabada. E a senhora vai ter que pagar o prejuízo, viu? Não, meu filho, meu filho, é ligação errada, viu? É, não, a senhora alugou uma casa a mim com oito suítes, piscinas, playgrounds, sauna, quadro polo esportivo e um galinheiro no Morumbi, em São Paulo. Não, eu não aluguei, não fiz nada. O que foi essa é essa? Eu sei que a senhora alugou, ficou na casa e não quer pagar. E eu aluguei casa em São Paulo nunca na vida. Eu não quero nem saber de São Paulo. Oh, oh, é o seguinte, Dona Rajani, eu tinha câmera lá na casa. E se eu disser pro povo o que a senhora fazia quando tava sozinha na cozinha com pepinho, o povo não vai gostar, não. Eu vou chamar o meu marido pra saber se... E onde é que eu boto umas calcinhas, vai suja, que a senhora deixou lá. Bota no f*** da sua mulher, ou da sua mãe, seu filho de r******. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cabo safado, bandido. Diga umas palavras de amor aí. Vai subindo seu c***, cabo safado. Eu amo a minha palestra. Oh, tenta de amostra. Imagina aí. Oh, porra, bruxo. Ai, 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 ai. O que é 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 um c***? Por aqui, é um c***, é um ojo. Caralho!